Seu garçom Fecha a porta da direita com muito cuidado Que não estou disposto a ficar exposto ao sol Vá perguntar a seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol? Se você ficar limpando a mesa Não me levanto e nem pago a despesa Vá pedir ao seu patrão Uma caneta, um dia inteiro, um envelope E um cartão Não se esqueça de me dar palitos E um cigarro pra espantar mosquitos Vá dizer ao charoteiro Que me empreste umas revistas, um isqueiro e um cinzeiro Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa Uma boa média que não seja arrequentada Um pão bem quente com manteiga abessa Um guardanapo Um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita com muito cuidado Que não estou disposto a ficar exposto ao sol Vá perguntar a seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol? Telefone ao menos uma vez Para 344333 E ordene ao seu osório Que me mande um guarda-chuva Aqui pro nosso escritório Seu garçom, me empreste algum dinheiro Que eu deixei o meu com o bicheiro Vá dizer ao seu gerente Que pendure essa despesa No cabide ali em frente Telefone ao menos uma vez Para 344333 E ordene ao seu osório Que me mande um guarda-chuva Aqui pro nosso escritório Seu garçom, me empreste algum dinheiro Que eu deixei o meu com o bicheiro Vá dizer ao seu gerente Que pendure essa despesa No cabide ali em frente Seu garçom, faça o favor De me trazer depressa Uma boa média Que não seja arrequentada Um pão bem quente Com manteiga abessa Um guardanapo E um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita Com muito cuidado Que não estou disposto A ficar exposto ao sol Vá perguntar a seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol? Vá perguntar a seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol? Qual foi o resultado do futebol? Qual foi o resultado do futebol?